Do Paracatu, Davi, o artilheiro que não perdoa, artilheiro do Paracatu no Kandanguim 2018. O Paracatu, um, real, zero. Felizmente, a equipe dentro de casa cede o empate e está fora do campeonato. O que acontece na casa do futebol, você viu aí, fizemos um belo jogo, bela campanha no campeonato, mas não pode abaixar a cabeça, que a vida continua. Tem muito ano para frente, vamos buscar novos ares e Deus sabe todas as coisas. O campeonato vai servir de aprendizagem, né? Muito. Habitagem prejudicando, como sempre. O excesso de falta, parando o jogo toda hora. Pênalti nada a ver, não deu parada até aqui no segundo tempo, mas é isso. Valeu, Pedro. Kandangu, Kandangu, por favor. Vou falar aqui com o Kandangu. A equipe batalhou. Uma ótima campanha, uma das melhores campanhas do campeonato, mas infelizmente o resultado não veio, né, Kandangu? Infelizmente, começamos ganhando. 1x0, jogada excelente do Davi. Mas, infelizmente, teve o erro ali atrás, o pênalti. Infelizmente, saiu o gol, mas tentamos batalhando até o final. Mas andeu, fica para a próxima. Tem um profissional que a diretoria observa. Se Deus quiser, alguns moleques podem sair aí. Se Deus quiser, pode sair para outro time melhor aí também. Tem muita gente observando aí, fizemos um bom trabalho. Se Deus quiser, tudo em caminho para alguns moleques aí saírem para algum time. Kandangu, o time, quando está na frente do placar, recuou bastante, levando sufoco o tempo todo. Mas o que viu a quantidade de lãs parados pela arbitragem, 24 lãs parados durante o segundo tempo. Foi, foi sim. Acontece com qualquer time, né? A gente faz o primeiro gol, aí o instinto é ir recuando. Acabou que eles conseguiram um gol, mas para mim não houve, não houve, não houve, não houve pênalti ali. Não sei lá, não houve pênalti. Mas acontece, tentamos até o final, mas infelizmente não deu. Valeu, Kandangu, tudo de bom para você, galera. Valeu, obrigado. Sática da Esporte aqui com o goleirão do Real, o Nix. Ganha no jogo de ida. No jogo de volta, a equipe suportando até certo ponto a pressão. E vai embora aqui para a Cato hoje, para a classificação, né, Nix? É, primeiramente agradecer a Deus, a gente trabalhou muito durante a semana, para a gente poder chegar aqui e correr atrás da vitória. Estava a favor do resultado, mas isso aí, toda a equipe, estamos todo mundo junto. O campeonato vem sendo um dos mais disputados no último ano. Mas é aqui, tanto que vem a pontuação do Paracatu, uma excelente campanha, o olho fora, assista também todos os médicos do time do Real. E agora é de Deus, né, gente? O Paracatu fez uma ótima campanha no campeonato, hoje sai fora, mas também temos que ver o mérito do adversário, que é aqui do Real. É, graças a Deus, porque a gente correu muito atrás, a gente tomou um gol, mas graças a Deus corremos atrás e empatamos. E saímos com empate aí, graças a Deus, tudo deu tudo certo. Valeu, garoto, boa sorte. Vamos comemorar muito. Sática da Esporte aqui com a galera. Vamos falar aqui com o auxiliar, por favor, garoto, por favor. Professor, professor, por favor aqui. Sática da Esporte. A equipe suportou bem dentro de campo, conquistou a primeira vitória em casa e uma classificação merecida agora, né? É, os moleques são guerreiros, os moleques são guerreiros, merecem chegar. O que vale também suportar, é, é, declarar, né, destacar o nível técnico do jogo. A mulher cada, os dois tínhamos procurando jogar somente futebol. Sim, o que foi comentado no começo é que o grupo da morte era o nosso grupo, né? E aí outras equipes de outros grupos estão mostrando muita qualidade. A gente espera conseguir a vaga na Copinha, que é o nosso objetivo. Felten. Vamos falar aqui com a fera do jogo aqui, Felten. É isso aí. O jogo bastante disputado, de alto nível. A gente acabou de conversar aqui, Felten. É importante o nível técnico e disciplina do jogo, as duas equipas guerreiras. Queria primeiro deixar parabéns aí pra essa equipe, que é maravilhosa de trabalhar. Todo dia trabalha firme. Queria também essa vitória aí pro nosso treinador, especialmente pra ele, porque ele recentemente perdeu o pai dele, né? E ele continuou firme com a gente aí, trabalhando. E ressaltar que a equipe do Paracatuá é muito boa. Foi dois jogão. E eles na bola, sem maldade. Jogo pegado. E parabéns pra eles também aí. E o nível técnico. A gente sabe que cada esporte que acompanha o Campeonato Candango, profissional. A gente viu que hoje, o nível técnico do Júnior, melhor que muitos jogos do Campeonato Profissional de Brasil. Exatamente, né? É que a gente tá treinando muito pra chegada profissional. E isso é consequência do trabalho das duas equipes. E daí nós pegamos e proporcionamos esse jogão aí. Graças a Deus. Alô, Felten. Parabéns. Queria só deixar um abraço aí pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, Felten, Jato, Vanessa e Andressa. Eles moram aonde? São lá do sul. Amo muito eles. Valeu, Kelto. Saqueira Esporte tá aqui com o treinador Jean do Real. A gente tá conversando aqui a importância do jogo dos garotos. Duas equipes guerreiras jogando futebol de outro nível. E saqueira Esporte que acompanha o Campeonato Brasília profissional há cinco anos. Esse jogo de hoje se viu de exemplo pra vários jogos que acontece no Campeonato Brasília. É, na verdade é um prazer falar com vocês. Eu acho que isso só demonstra que se realmente o poder público, as pessoas, a federação começar a dar mais apoio pro Campeonato do Candango, a tendência é melhorar. Eu acho que mesmo com essas situações, que muitas vezes não tem muito investimento, ou às vezes os clubes não tem muita condição, a gente tem que tentar elevar o nível técnico dos garotos. É uma pena que o Paracatu saiu, é uma grande equipe. Óbvio que a gente tinha que sair uma equipe, mas eu acho que o que fica de legado nisso é que se a federação começar a olhar com os bons olhos aquilo que tem sido feito aqui, a gente vai ter muito mais frutos e com certeza vai agregar muita gente, vai ter muito mais espectadores e o futebol só tem a ganhar. E o caminho, né, do Campeonato Brasília profissional crescer, não só nível técnico como torcida, é investir na base, todas as equipes. Exatamente, é o que a gente pede, é o que a gente faz. A gente sabe que o nosso trabalho e o trabalho deles é difícil, então são dois meses de campeonato. E a gente fica triste porque agora o Paracatu não tem mais o calendário, então poderia ter um calendário maior, onde as equipes poderiam. E até mesmo servir de base para o Candango, né, preparatório para o profissional. Então eu acho que é uma pena, deveria ter um pouco mais de investimento, a gente pede isso, porque assim, eu acho que o que vocês viram hoje aqui foram duas equipes que tentaram jogar da melhor forma possível, lógico, com suas limitações, mas tentaram sempre fazer um bom espetáculo. E eu acho que isso não pode deixar passar por isso. O bom também, eu quero frisar que a grande torcida que teve aqui hoje no Beira Rio foi recompensada com um grande jogo. É, eu acho que o futebol tem a ganhar, a gente quer que as pessoas venham aqui, é óbvio, né. Quanto mais gente vier no estádio, mais o espetáculo, mais a atração, mais incentivo com os garotos, porque com certeza se sentem motivados. Então eu acho que o campeonato está provando, né, provando e nós estamos provando que se começar a ter um pouco melhor de investimento, pra gente tenha melhores condições e melhores espetáculos pra dar, não só pra Paracatu, mas pra todo o campeonato brasileiro. Valeu, obrigado e boa sorte no campeonato. Sá de Casa Esporte aqui ao lado do diretor do futebol, Alisson Guerra. Tá aqui triste. É, um trabalho que iniciou pela primeira vez somente com o jogador de Paracatu. A equipe sai do campeonato com apenas uma derrota. A melhor campanha do Paracatu em todos os anos que participou do campeonato brasiliense de junho. O que vale agora? Analisar o trabalho que foi feito e o que vem por diante aí, né? Eu quando assumi, eu tinha um trabalho a ser feito, poucos dias pra planejar. Coloquei na minha cabeça que eu deveria dar oportunidade pras pessoas de Paracatu, não me arrependi. Na minha concepção e no que veio também da competição, a gente sai da competição com apenas uma derrota. Nossa equipe lutou, nossa equipe jogou bem quando tinha que jogar. Só que o futebol se passa um. O Real vem com estrutura bem feita a tempo. É uma das equipes de maior estrutura do campeonato brasiliense. Não só profissional, como júnior. Muito bem estruturada, muito bem dirigida. Uma equipe muito boa realmente, mas a nossa equipe também não ficou atrás. A gente montou uma boa equipe, a gente montou uma equipe competitiva. E agora a única coisa que eu tenho que falar é que eu não vou parar. Eu vou continuar investindo na base, eu vou continuar colocando minha base nas competições. Acabou o campeonato de Candanguinho. Provavelmente agora a gente vai disputar outros campeonatos em outras regiões pra dar continuidade. Futebol sempre dá continuidade, né? Porque você perdeu um campeonato que você tem que deixar pra trás. O futuro do Paracatu está na base e é nisso que eu vou investir. Você pode ter certeza que agora vai vir infanto, juvenil e júnior pra dar sequência nisso e montar um time. O time de futebol não é feito só do profissional, tem uma base e eu vou montar essa base agora. É mais um time de interior, né? A gente vê que se não tiver uma base, fica até difícil a sobrevivência do time. Já que o apoio, a estrutura não é tão grande. É muito difícil, é muito difícil. E quanto mais eu também ficar gastando com os jogadores de fora e não revelando aqui da cidade, a gente não vai aguentar. Então, esses meninados, muitos estarão no profissional comigo. Como eu falei, futebol você não tem que analisar o resultado. Você tem que analisar o que aconteceu durante a competição toda. E eu acredito eu que tem vários jogadores daí que a gente tem que começar a lapidar no profissional pra daqui dois, três anos serem titulares. Então, eu tô satisfeito pelo trabalho. Lógico, triste, porque eu sou um vencedor e quero vencer sempre. Mas sempre cabeça no lugar e ciente de que a equipe lutou até o fim. A gente viu falando sobre estrutura, a equipe do Real contando com vários jogadores, nem fora de Brasília. Jogador do Rio Grande do Sul participando da equipe. E nós entramos com o jogador 100% para a Catu. Fizemos bonito o campeonato. Agora é continuar apostando, igual você falou, né? Continuar apostando. É real, tem só a maioria de jogadores de fora. As outras equipes também, sei lá, com muitos jogadores de fora. E eu apostei aqui, eu apostei na minha cidade. E como eu falei, não tô arrependido. Na minha cidade tem muitos jogadores bons. E todos que entram em campo hoje, tá de parabéns. Então, o trabalho continua. O trabalho continua. Vamos continuar trabalhando, continuar planejando a base para novos campeonatos. Você pode ter certeza que coisas boas estão por vir. E a gente vai botar esses meninos cada vez mais em evidência. Você pode ter certeza que a cidade apoiou a sua ideia. O apoio de colocar jogador para a Catu. Você falou aí de surpresa. A torcida do Paracatu tá sem osa. Pra saber... Pode falar alguma novidade, o que pode surgir aí pro Candangão 2019? Eu só posso falar que tá vindo coisa boa. Tá vindo coisas boas. Eu venho trabalhando juntamente com os diretores. Com o David, com o Ivan. Que é o que fica comigo ali. Que a gente trabalha todo dia pra trazer novidade. Você pode ter certeza que vem novidade boa pra Catu. Uma parceria com algum clube? Alguma coisa que aí pode reforçar ainda mais o plantel pro ano que vem? Não, isso vai ter. Isso vai ter. A gente vai fazer parceria com outros clubes. Mas a gente também vai apostar nos jogadores da base. A gente vai fazer uma estrutura muito boa. E coisas boas são por vir. Acredita no trabalho. Acredita no que a gente tá falando. Que a gente vai fazer de tudo pra colocar o Paracatu no mais alto patamar. Cidade, eu te conheço. Cidade sabe do seu caráter, da sua personalidade. E só resta te desejar boa sorte. Tamo junto aí durante esse trabalho pro ano que vem. Te agradeço, Cadá. Agradeço toda a cidade que nos apoiou. Agradeço todo mundo que teve a oportunidade de vir no estágio também. Ajudar essa meninada. E agradeço. Você pode ter certeza que eu vou trabalhar todos os dias pro melhor de Paracatu. Valeu, ótimo. Obrigado.